O governo federal tem o prazo até 31 deste mês para apresentação da LOA ou da lei de orçamento. É claro que o governo teria que ter em mãos o regramento feito pela LDO para que ele possa fazer a LOA. Nós estamos apertadíssimos em relação ao prazo. Nós conseguimos, graças a Deus, aprovar a LDO provisória, que abriu o prazo para as emendas, que esse prazo se encerra hoje. O relator, que é o deputado Danilo Fortes, terá um tempo de uma semana para poder receber e acatar ou não estas emendas. Depois nós teremos uma discussão, que provavelmente será extenuante dentro da comissão, onde alguns parlamentares podem pedir que seja votado em separado determinadas emendas. E isso tudo vai, claro, consumir tempo. Vamos envidar todos os esforços necessários para que a gente possa concluir o nosso trabalho e, portanto, mandá-lo, dirigí-lo, encaminhá-lo para a presidência da República para que ela possa encaminhar dentro do prazo também regimental a LOA para nós. Se isso não ocorrer, e é possível que não ocorra, provavelmente o governo vai encaminhar um projeto de lei orçamentária e nós vamos votar a LDO e teremos que devolver esse projeto de lei orçamentária para o governo para ele readequar a nossa LDO.